Glória a Deus, pode assentar no seu lugar meus irmãos, Deus seja louvado. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você, preste bastante atenção. Quantos aqui gostariam de aumentar o seu nível de comunhão com o Espírito Santo? Eu, há anos eu tenho convicção da voz que Deus me deu e da missão que Ele me deu. E a missão, ela é simples e comum. Deus me levantou para ensinar isso aqui que eu vou fazer. Não é a melhor, mais empolgante mensagem de todas. Eu me lembro que há um ano e pouco, quase dois anos atrás, quando eu fui chamado para pregar na Colômbia, no que é hoje a maior ou segunda maior igreja do mundo, eu fiquei sete horas em conexão no Chile. E quando eu estava na conexão, falei, Senhor, o que é o prego na Colômbia? Seriam quatro mensagens. Ele falou assim, vai lá e prega isso. Falei, mas isso é muito simples. Falei, mas por que você tem que pregar outra coisa? Eu aprendi, irmão, que o crente que ora, deixa de pecar. E o crente que peca, deixa de orar. Então escute bem o que eu vou te dizer. E nunca mais se esqueça disso. O crente que não tiver uma vida de oração em dois, três, quatro anos, não ficará de pé. Não importa se ele é pregador, cantor, famoso, não famoso. Quem não tiver uma vida de oração diária, não vai ficar de pé. Se você não tiver uma vida de oração diária, você não vai aguentar ficar de pé nos próximos anos. Por causa da apostasia, dos escândalos e das ideologias. Ou você ficará de joelhos perante Deus, ou de joelhos perante o mundo. Ou seus filhos serão visitados por Deus, ou o diabo vai visitá-los. Não haverá meio-termo. Coloca pra mim Mateus capítulo 6, a partir do versículo 2. Preste muita atenção nisso. Escute bem. Quando eu fui examinar o conteúdo da doutrina de Jesus. Escute isso. Todo o conteúdo dos ensinamentos de Jesus estão em 53 doutrinas, dentro de 3 capítulos, em 18 versículos. O que Jesus ensinou em 53 doutrinas, 18 versículos, 3 capítulos. O que Jesus ensinou em 53 doutrinas, em 53 doutrinas, 18 versículos, 3 capítulos. Havia algo mais importante para Jesus, há muitos assuntos importantes, mas o que Jesus se concentrou dentro de 3 capítulos, que nós chamamos de sermão do monte. 53 doutrinas, e 18 versículos. Como que nós sabemos que são doutrinas? Porque São Mateus no capítulo 7 diz assim, concluindo Jesus seus ensinamentos, toda a multidão se admirou de sua doutrina. Então toda a nossa fé está dentro desses 3 capítulos. Jesus não se dedicou a pregar mais nada, a não ser esses 3 capítulos, 18 versículos, 53 doutrinas. Mateus no capítulo 6, versículo 2, nós temos um padrão aqui nesse capítulo, de 3 coisas. Primeiro Jesus começa se dizendo, portanto quando der esmola. Olha, versículo 16, por favor, observa, portanto quando jejuares, olhe bem, versículo 6 por favor, portanto quando orares. Olha o padrão, Jesus não diz se orar, se jejuar e se ajudar o pobre. Jesus diz quando orar, quando jejuar e quando ajudar o pobre. Em outras palavras, Jesus não espera que essa é uma condição tolerável, ou uma condição que eu possa fazer escolha. Ele entende que você faça, ele entende que é algo que você esteja fazendo. Então ele não diz se por acaso orar, se por acaso jejuar e se por acaso ajudar o pobre. Jesus diz, quando fizerdes, quando ajudar o pobre, quando orar e quando jejuar. A ideia de Jesus aqui não é ensinar você a importância de orar na cabeça de Jesus e da Bíblia, você já sabe. Então Jesus não ensina em 18 versículos, 53 doutrinas, 3 capítulos, que você é obrigado a orar, ou que você deve orar. A Bíblia sequer conjuga o fato que exista crente que não ore. Não há linguagem de Deus do tipo, você deve orar, orar. Há linguagem de Deus de como você deve fazer quando fizer. A Bíblia nem tem assunto para quem não tem vida de oração. A ideia de Jesus nos 3 capítulos, 53 doutrinas, 18 versículos é, eu vou te ensinar a orar. Porque você sabe que deve orar. Quem aqui sabe que deve orar? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, se soubesse orar todo dia, mais de 30, 40 minutos, uma hora, se conseguisse, faria? Está vendo? Todo mundo aqui sabe que deve orar. A pergunta é, por que não conseguimos? Por que a oração é uma coisa tão importante, tão emergencial, e por que tão simples e tão comum, e nós não conseguimos? Se pergunte, por que que Jesus não teceu uma teologia profunda nos seus ensinamentos? Olha, você pega as conversas de Paulo, os assuntos de Paulo, até o apóstolo Pedro disse assim, tem coisa que o que Paulo fala, só ele entende. Olha, se Pedro disse isso, imagina a gente. Então você vê que Jesus levantou Paulo, para falar para os entendidos mesmo. Você entende que a Bíblia, o Novo Testamento, a ideia de Paulo era realmente desenvolver uma tese, desenvolver uma linha de pensamento, mudar os entendidos, epicureus, mudar os gregos, mudar os romanos, entrar no meio dos juízes, fazê-los entender toda a teologia da justificação. Isso também é, e isso faz parte do Evangelho, entender a teologia. Mas você vai pegar o ministério de Jesus, ele não se preocupou em ensinar teologia. Seus discípulos, sim. Então, por que Jesus preocupou tanto com a vida de oração? Por exemplo, o capítulo 6, começa assim, quando orar, quando jejumar, quando der esmola. E lá no final do capítulo 6, Jesus diz, e aí quando orar, ore assim, pai nosso que estás nos céus, etc, etc, etc. Ou seja, a preocupação de Jesus com os crentes, é, inicie sua caminhada com Deus pela sua vida de oração. Senão você não vai ter caminhada com Deus. Você pode aceitar Jesus hoje, se não aprender a orar de fato, você não vai continuar com Jesus daqui 3, 4, 5 anos. E agora eu vou dizer aqui, preste muita atenção, isso acontece com todos nós, não existe gente que não precise orar. Porque simplesmente não existe uma classe de gente que é, 30 anos convertido, 20 anos convertido, 2 anos convertido, que está blindado da falta de oração. Simplesmente pelo fato, que Jesus não morreu, para que você não orasse. A morte de Jesus, não substituiu a vida de oração de ninguém. Jesus não morreu para você não ter a necessidade de santificação. Jesus não morreu para inibir, ou seja, substituir o seu jejum, sua oração. Esses dias eu vi um camarada ensinando, e perguntaram para ele, Pastor, eu estou frio espiritualmente, eu não consigo orar. Eu sei que eu devo, mas não consigo. Falei, agora ele vai falar, irmã, a única maneira de orar é orando. Alguém me perguntou no podcast, Pastor, o que eu faço para ter vida de oração? Falei, orando. Ué, mas é simples assim a resposta? Falei, claro. Você quer que eu fale o quê? Que existe uma mágica, tipo assim, Espírito Santo, por favor, eu quero orar. Oração é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. É orando o que você vai orando mais. Você só vai orar a partir do momento que você orar. E eu sei que essa não é uma mensagem que agrada a carne. Principalmente quem não consegue orar. Como hoje, na última estimativa que foi feita no Brasil e nos Estados Unidos, que 98% dos crentes não oram regularmente. Quem é que come todo dia? Quem dorme todo dia? Quem vai no banheiro todo dia? Quem escova o dente todo dia? Isso é regularmente. Essas coisas são mais importantes que oração? Responda. Então, 98% dos crentes não tem uma vida de oração regular. Imagina você, passar dois, três dias sem tecer uma palavra a sua esposa ou filhos. Que relacionamento sobrevive sem comunicação? Como que você quer que o seu relacionamento com Deus sobreviva sem comunicação? Como que você acha que a sua vida espiritual estará daqui dois, três anos? Se hoje você sabe que ela não está bem. Por que você acha que estará bem daqui dois, três anos? Então, eu vou te dizer uma coisa. Jesus entendeu que toda a vida espiritual, inicial e final, vai passar necessariamente, obrigatoriamente, pela vida de oração. O diabo não teme grandes pregadores. O diabo não teme pregador famoso. O diabo não teme cantor famoso. O diabo não está preocupado com quantos seguidores você tem no Instagram, ou no seu canal no YouTube. O diabo tem medo de homens e mulheres de oração. O diabo não tem medo quando eu subo aqui para pregar. O diabo não tem medo da minha vida pública. O diabo tem medo é quando eu entro no quarto para orar. O diabo tem medo é de homens e mulheres de oração. Por isso que, se o diabo destruir sua vida de oração, ele não precisa fazer mais nada. O resto é você que faz. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez tudo. Por isso que a primeira coisa que o diabo vai lutar e destruir em você, é sua vida de oração. Agora você entende o seguinte, o crente que não ora, se não caiu, inevitavelmente ele vai cair. Ó, mas pastor, isso não é exagero? Então você vai falar para quem falou, que foi Jesus. Vigiai e orai para não cair. Agora diga, chama ele de exagerado. Jesus está deixando claro o seguinte, a única maneira de você ficar de pé, é aqui. Dessa altura, ninguém cai. E lhe explico. Lá no mundo, o crescimento é ego. Então o mundo é melhor, melhor, melhor. Crescer no mundo é assim. Crescer em Deus é assim. A maior altura que um crente pode ficar, é aos pés do Senhor. Nós aprendemos a dizer isso, passa a ser chavão de cutar da bênção. O melhor lugar. Não é isso? A melhor altura, o lugar mais alto. Mas essa é a maior verdade de todas. Agora, é sempre que nós conseguimos orar? Não é. Então, eu vou te dizer a coisa mais séria que você pode ouvir. Eu decidi que a minha missão, e que o Senhor me chamou, para fazer, e eu insisto nisso, pode durar dois anos, três anos, quatro anos. Há quatro anos eu estou pregando a mesma mensagem. Eu vou te dizer, irmão. Eu volto nas igrejas e falo, Espírito Santo, posso pregar uma coisa nova? Não. Posso falar sobre não sei o que, não sei o que. Não. Falei, mas Senhor, todo mundo já sabe que eu vou pregar sobre isso. Ele falou assim, igual a irmã esse dia, pastor, o Senhor não para de pregar arrependimento? Falei, é porque você não para de pecar. Pastor, o Senhor não vai parar de pregar oração? Falei, quando o povo aprender a orar. O que é que eu vou pregar agora? Oração. Por quê? Eu fiz uma pesquisa, veja, o meu Instagram é segmentado. Tem uns haters ali, mas é bem pouco. Ontem mesmo, na hora do culto, não sei de onde o cara me acha. de um país aí na América Latina, o cara me afrontou assim, mas me marcou e fez o store. Não vou dizer nem as palavras que ele falou, tudo em espanhol. Mostrei o pastor Bruno ali. Rapaz, como é que esse cara me achou aqui em São Paulo? O cara veio assim, lá de um país da América Latina, e chamou, vou dizer só a última palavra, ajuntamento de imbecilhas. Ele quis dizer, ajuntamento de imbecis. Bom, nós somos imbecis importantes, porque fez ele parar, assistir e postar. É verdade ou não é? Ele nem estava, não é a América do Sul, era a América Central. Então, nós somos imbecis muito importantes, que fez ele gastar o tempo dele e o post dele. Então, você pare para pensar o seguinte, o que incomodou esse rapaz? Mas hoje, no mesmo culto agora, recebemos um post da França, já com outro conteúdo. Que maravilha! Eu queria estar aí, em francês também. Falei, agora, veja, enquanto um foi atraído e odiou, o outro foi atraído lá na França. E postou, porque eu vou marcando e ponho em algum histórico, alguns vão também, vão marcando, e aí eles vão, porque eu acho que não está transmitindo ainda, mas vai. Vai os cultos depois lá. E as pessoas vão tendo fome. Agora, escute o que eu vou te dizer. O que mete medo no diabo, é o nível de unção que você carrega. Não é o nome e nem a importância. E unção é um negócio caro. Eu posso transferir o tom que eu tenho para você. Não o processo. Tem coisa que você vai ter que correr e comprar lá. Lá o pé da cruz. Então, eu vou te dar aqui um ponto muito importante. Preste muita atenção. Quando Jesus chegou para os discípulos, ele disse o seguinte. Vocês não conseguem orar comigo, se quer por... Ele usa um tempo. Se quer por... Uma hora. Você sabe que eu passei a boa parte da minha vida, apesar dos 42 anos, como diz o meu pastor Luciano Subirá. Hernani tem 42 anos de idade e 60 de ministério. Na realidade, ele está querendo dizer o seguinte. É tanta resenha que parece ter mais idade. É que eu comecei cedo. Está aqui, pastora, missionária, missionária do Rio de Janeiro. Ele falou, te conheço da Adonep. Aí, eu não sei se eu me senti velho. Porque, nessa época da Adonep, eu tinha 19 anos a idade do meu filho. Quando eu ia lá e pregava. E aí, a ideia era de quê? Como você começou muito cedo. Você já viu o Tite lá, andando lá no gramado? E ele está andando todo duro assim. Sabe o que é aquilo ali, gente? Amortecedor. O amortecedor já quebrou. É ou não é? Aquilo ali já é o amortecedor aqui que já está duro. Sabe o que é isso? É avião. Sabe o que é isso? É viagem. É viagem. É ficar muito tempo na mesma posição. Amortecedor endurece tudo, irmão. Eu chego em casa. E na hora que eu estou pregando, você está agitado. Na hora que eu chego em casa. Baixo a adrenalina, irmão. Onde você encosta em mim, dói. E aí fica... Sabe como é que eu levanto? É assim, ó. É todo mês. É duas, três viagens de 15 horas. Dezoito horas. Dezoito horas. Dez horas. E aí o amortecedor vai quebrando, irmão. Em outras palavras. Uma coisa que eu... Ontem com o pastor... Pastor Gesiel. É Gesiel. Falou assim, rapaz. Você lembra quando você pregou no Gama? Há 22 anos atrás. Eu falei, ó. Você é mais velho que eu. Não comece. Eu estava lá e cantei no culto que você pregou. Falei assim, de toda essa história que vocês estão falando aqui. Uma é que me deixa feliz. Em todos esses anos. Eu estou de pé. Pastor Bruno falou, ó. Nós nos conhecemos há mais de década. Conheço o pastor Bruno solteiro. Muito sério. Sempre esse carisma. Eu só não sabia que cantava tão bem. E dançava tão bem. Mas para mim não é novidade. Sempre foi esse carisma. Sabe o que é isso? Como alguém fica de pé. Esses dias eu falei, Senhor. Por que tantos escândalos? Por que tanta gente caindo? Por que tanta gente desviando? Por que tanta gente escandalizando? Por que tanta gente desviando? A resposta que eu tive de Deus. Ele falou assim. Como é que Deus fala com você, pastor? Eu falei, como é que ele não fala com você? Você percebeu que o estranho da história aqui é você que não ouve Deus, não eu que ouço? Porque hoje o estranho é quem ouve Deus. Um pastor olhou para mim. Rapaz, é que eu não ouço Deus tanto assim como vocês. Eu falei, mas aí o problema é seu. Pois você deveria ouvir. Então veja, o bicho papão aqui é você que não ouve, não eu que ouço. Então eu falei, Senhor, por que? Ele olhou para mim e disse o seguinte. Pelo simples fato de não contar com a minha graça para se manter de pé. Bom, a resposta pode parecer óbvia. Mas você não tinha ela até então. Igual o rapaz me falou esses dias. Pelé hoje não seria a melhor do mundo. Bom, você vai assistir o Pelé. Ele inventou a caneta. Inventou o drible da vaca. Inventou levar o time todo e fazer o gol. Inventou o chapéu dentro da... Hoje parece fácil. Mas ele foi o primeiro. Então hoje você pode dizer o seguinte assim. A resposta é muito simples. Mas você não tinha ela ainda. Por que que os homens não ficam de pé? Porque não contam com a graça para se manter de pé. Aonde nós contamos com a graça para se manter de pé? Humilhando-se. Vou te explicar. Jesus nos deu uma oração para se manter de pé. Jesus disse. Preste atenção. Senhor, não me deixe cair em tentação. Jesus mandou você orar todo dia para não cair. Pedir socorro para ficar de pé. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu, você, qualquer um aqui. Tem potencial o suficiente para cair. Escandalizar e envergonhar o Evangelho. Não tem gente santa que não possa envergonhar o Evangelho. E o fato de você pensar que a sua moral, o seu caráter que seu pai e sua mãe deu para você, não te faz envergonhar o Evangelho. Você acha que uma pessoa como essa, xinga um de vagabundo dentro da igreja, não envergonha o Evangelho, não? Ou você acha que envergonha o Evangelho é só trair a mulher? O cara que fecha no trânsito, que fala palavrão, que xinga lá na fila da escola do filho, que não dá. Por exemplo, esses dias eu estava pregando em Recife e falei, todos os pais, não, Rio de Janeiro, é que seja um lugar. Todos os pais ficam de frente para os seus filhos e orem para os seus filhos. 90% não conseguia ficar de frente para os filhos e olhar no olho dos filhos. E eu fiquei nervoso. Falei, gente, é de frente. Esse cara de lado, assim, passava a mão. Falei, por que que os pais não conseguem orar para os filhos? Porque não tem testemunha em casa. Porque o filho sabe que ele fala palavrão, sabe que ele espanca. O filho não consegue olhar no olho dele. Então, agora, quando você fala, pai, ora para o filho. Ele não tem moral para orar para o filho, porque ele não é de oração. O seu filho, antes de amar o seu Deus, vai amar o Deus que você ama. Antes do seu filho querer orar, ele vai ver se o pai dele é de oração. Então, esses dias, minha filha estava num culto. E ela estava lá de joelho, assim. Assim. Toda linda, orando. Nem sei se estava orando de fato. Acho que não. Mas estava lá. E assim, aí o irmão chegou e falou, mas que lindo. Como vocês ensinam? Falei, nunca ensinei. Mas, então, o que ela faz? Porque ela vê o pai. Vê a mãe. Nunca ensinei meu filho a dobrar o joelho e orar em casa. Então, quando ele era menor, minha menina chegava e falava assim, pai. Ela ia no quarto dele, ele estava orando. Ela ia, voltava, ele estava orando. Ela batia, pai. O que foi, Isabela? Ela com uns 4 para 5 anos. O dia adora de novo. O que ela queria? Atenção dele. Hoje, ela já vai lá. Ela mesmo pega o seu tapetinho. Pega lá. E ela fala, esse é meu cantinho de oração. Ela criou uma cultura. Ninguém mandou. Ninguém lá em casa fala assim, como que está a sua vida de oração, amor? Como que está a sua vida de oração, Jean? Isabela, você orou hoje? Os seus filhos não vão amar Deus daqui 5 anos, 2, 3, 10 anos. E é essa a realidade da Europa hoje. Jesus deixou de ser culturado, passado de pais para filhos. Os pais esquecem de Deus. Os filhos são ateus. Então você vai hoje na Europa, uma igreja suíça nos chamou essa semana. Falou, pastor, 90% dos nossos jovens, que esse é o meu chamado. Dos nossos jovens, são filhos de pais viciados. Ou que se matou. Ou a mãe se matou. Ou o pai se matou. Ou o pai fica o dia inteiro em droga. E hoje eles estão indo na igreja sozinhos. Porque eles não sabem o que procurar mais. Qual é o argumento hoje na Europa? Você vai na Europa, hoje está escrito assim nos grandes prédios. Dead Churches. Sabe o que é isso? Igreja morta. Está escrito numa faixa. Há uma cultura na Europa lá, assustadora. Pastor, venha pregar aqui na despedida da igreja. Eu não sabia o que era isso. Chego lá, está lotado. Aquele monumento, coisa mais linda. Está escrito assim, nosso último culto. Cantam, choram e falam tchau. E depois derrubam a igreja. Sabe como que se chama a Europa hoje? Infelizmente. Cultura pós-cristã. Pois eu vou te dizer uma coisa. O que o Senhor me disse não tem muitos dias. Todo pastor. Não importa a altura que ele estiver. Por quê? Porque nenhum homem é maior que sua vida de oração. Não existe cantor, pastor, missionário, cristão, tão importante que não tenha que se dobrar diante de Deus. Todo pastor, pregador, cantor, missionário, obreiro, crente. Hoje, vou dizer para os pregadores que não tiver uma vida de oração. Em menos de cinco anos serão os escândalos. Não estou dizendo que vão escândalos. Serão os escândalos. Porque a pressão. A pressão ideológica de ídolos, de vícios, dos M&M's na hora da comida. É tão grande que Jesus disse quando o filho do homem vier. E veja que o contexto é sobre oração. Ele está falando da mulher que insiste com o juiz e não desiste. Agora, a Bíblia diz assim. Jesus contou essa parábola para lhes explicar a importância de orar sem desistir. Lê o texto? Aí, no final, quando ele conta a parábola de não parar de orar, ele diz assim. Quando o filho do homem vier, achará fé na terra? Contexto é. Achará gente de oração na terra? A primeira coisa que o diabo destrói em você, é sua comunhão com o Espírito Santo. E como que ele faz isso? Distraindo. O diabo tem mil e uma utilidades para você não orar. Quando você for orar, o WhatsApp vai tocar. Criança vai chorar. Cachorro vai latir. Vizinho vai aparecer. Visita para ir vai aparecer. Dívida para receber vai aparecer. Tudo vai aparecer. Uh, a minha nova temporada chegou. Essa é a geração de filmes de quatro horas. E nem quinze de oração. Deixa eu te falar um pouco. Pastor, mas o senhor tem que entender que a vida hoje é corrida. Hoje? Você imagina na época de Paulo, que o cara tinha trinta dias para fazer uma viagem, num barco, a... Como é que chama? Galés, né? É um galé. Que os escravos que remavam... A Bíblia fala de três meses de viagem a um Paulo. Seis meses de viagem. E você acha que sua vida é corrida. Você imagina Jesus, em cima de um jumentinho, para lá e para cá, e muitas vezes andando. E quando é que Jesus encontrava tempo para orar, se ele pregava o dia todo? Está na Bíblia. Que hora? Por quê? A Bíblia diz que esse não é um tempo de descanso. Isaías 62, versículo 6 ao 7. Vai ter um tempo de descanso. Mas o texto agora diz, não descansem. E nem desdei a Deus descanso. Orar é não descansar e não dar a Deus descanso. Por que você deve descansar? Quem aqui ama toda a sua família? Levanta a mão. Quem aqui daria a sua vida pela sua família? Não precisa dar a vida não. É só orar por ela. Se você orar por ela, não precisa dar a vida por ela. Quem aqui ama a sua família? Quem quer que a sua família seja salva? Bom, vamos lá. Vamos saber se isso é verdade. Se você disse que você ama a sua família. E quer que a sua família seja salva ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que a oração do justo tem poder em seus efeitos. Quem aqui é justo? Por que a sua família não está salva? De duas, uma. Ou você não é justo. Ou você não ora. Justo você é. Porque não depende de você. Tendo agora, pois, sido justificados. Pela fé, Romano 5, 1. Tende paz com Deus. Ou seja, justificado pela fé. Então, a minha justiça não depende da minha obra. Por isso que eu sou justo. Se dependesse também. Se eu tivesse a responsabilidade de 1% da minha salvação. Eu estaria no inferno. Graças a Deus. Eu não consigo me salvar. Então, Deus enviou Jesus. Então, eu sou justo. Então, só me resta uma outra resposta. Se a minha família não está salva. Não é porque eu não sou justo o suficiente. É porque eu não oro o suficiente. Mas eu disse que eu amo. Isso significa que 90% dos nossos parentes, amigos, vizinhos de quem amamos. Se morrer hoje, vai para o inferno. E você não se importa. Mas diz que se importa. Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Meu irmão. Quando a gente fala de avivamento, a gente imagina uma linda festa. O avivamento produz. Eu vendo aqui essa dança. Eu sou o primeiro a pular. Porque o diabo odeia alegria. Por isso ele inventou uma falsa alegria. Chamada carnaval. Então, ele inventa. Ele não consegue dar uma alegria permanente. É dar uma de 5 dias. Ele inventa um filme. Para você sentir uma alegria por 2 horas, 3 horas. É sempre prazeres momentâneos. Então, ele quer distrair o seu vazio. Mas quando eu vejo o povo de Deus pulando. Eu falo. Imagina a raiva do diabo. O avivamento gera isso. Mas quando nós falamos de avivamento. A ideia dele é de uma carne podre. Um bicho morto no meio da estrada. De uma árvore. Ou seca. Ou sem fruto. Ou com fruto caindo podre. Deus só vai trazer uma mensagem de avivamento. Quando ele perceber. Que algo na igreja dele não está bem. E ele não está falando de milagre. Não está falando de sinais. Ele está falando de relacionamento com ele. Os 12 profetas do Velho Testamento tiveram a mesma mensagem. Voltem-se para mim. Vamos ver um texto dos 12 profetas menores. São chamados de avivalistas. Joel 12. Joel 2, versículo 12. Voltem-se para mim. Olha o texto. Como alguém se volta para Deus. Joel 2, versículo 12. Com jejum e orações. Ou seja. Quando a Bíblia diz. O meu povo se esqueceu de mim. Ela não está falando de culto. Que isso é muito. Deus é ritualístico. Deus não abre mão de seus louvores. Da sua festa. De seus cultos. Da reunião. Do congregar. De ir a um lugar. Em nome do Senhor. Junto com os irmãos. Mas quando Jesus fala. Do meu povo se esqueceu de mim. Olha esse texto. Ele diz. Voltem-se para mim. Ele não está falando de relação. Uns com os outros. Porque muitas vezes. Eu me relaciono com o irmão do louvor. Que eu faço parte. O meu grupo de louvor. Eu tenho uma boa relação. Com o ministério infantil. Porque eu faço parte. Tenho uma boa relação. Até com a instituição. Mas eu não tenho uma boa relação. Com Deus. A realidade entre nós. Entre eu e ele. É somente um silêncio. Agora pastor. E quando a gente não consegue orar. A culpa é sua. Não é dele. Porque ele só dá água. Para os. Isso é Deus. É a terra seca. Que clama pela chuva. Não é a chuva que clama pela terra seca. Na realidade. A falta de fome. Que eu tenho por Deus. Mostra. Simplesmente. A minha indiferença. Para com ele. Para mim é indiferente. Ou seja. Deus prefere lidar com uma prostituta. Do que com um crente frio. Te explico. Você imagina uma caixa d'água. Cheia de lama. Quando você abre a torneira. Sai o que? Sai o que? Água suja. Percebe isso? A água está. Suja. Agora imagina a mesma caixa d'água. Com um bicho morto. Se você abre a torneira. Sai o que? Água limpa. Porém com veneno. Mas você pensa que está limpa. O que você precisa trocar na caixa d'água cheia de lama? A caixa? Não. A caixa d'água. Com a água suja. Se você começar a mandar a água limpa. A lama vai indo embora. Vai indo embora. Vai indo embora. Vai indo embora. E a água começa a vir. Limpa. Mas se a caixa estiver com o bicho morto. Não adianta trocar a água. Tem que trocar a caixa. Não adianta você falar, orar, falar, falar e falar Senhor. Eu não vou mais brigar. Não vou mais falar palavrão. Não é a torneira que você tem que trocar. Não adianta você falar uma coisa com a boca. Se tem um bicho morto lá dentro. É a caixa. Não adianta você simular um cristianismo. Uma fé. Chorar aqui na igreja um santo. Em casa um santanás. Não é a torneira. Não é controlar a palavra. Ou fingir na frente dos outros. Que você é um bom crente. É a caixa. Que tem um bicho morto lá dentro. Então não adianta irmão. Você simular uma fé. Se Deus sabe. Que lá no fundo. Você não tem nenhum pingo de interesse por ele. Então como construir uma relação com Deus. Agora que você entendeu. E eu não estou falando isso para atingir você ou de raiva de você. Eu nem te conheço. Eu estou te falando porque é verdade. Então tem que ter muito amor para pregar isso aqui. Tem que amar menos demais seu ministério. Amar demais a Deus. Porque eu posso ser o antipático. Não tem problema. Não tem problema. Então ainda que você não goste. Ouça. Mas pastor. Então vamos lá. A vida é corrida. Aqui em São Paulo. Você conhece o contexto em São Paulo. Você sai de casa. Cinco da manhã para chegar oito no trabalho. Você sai do trabalho cinco da tarde para chegar oito em casa. Só conhece o contexto. Você acha que é só São Paulo que é assim? Mas essa geração dos iPads. Smartphone. Smart TV. Netflix. Prime Video. Essa geração de filme de quatro horas. Vamos maratonar uma série. Não tem pecado nenhum. Eu todo dia assisto um filme. À tarde. Não tem um dia. Eu tenho que assistir um filme. E se for do Stallone assisto dois. Meu filho viaja com o videogame dele. Ele fala. Pai posso viajar com o videogame. É pecado jogar. Não. Contanto que primeiro você cumpra a sua função de sacerdote ante Deus. Tenha seu tempo com ele. Pode jogar o videogame que você quiser. Depois se tiver tempo. Não tem nada de pecado nisso gente. Presta atenção. Essa geração de filme. De série. O diabo é uma série. Isso e filme. Bom. Esses dias meu filho e eu fomos assistir um filme. Eu sou DC Comics na veia. Aquele filme do... Super Homem lá. Quatro horas de filme. Como é que chama aquele filme? Liga da Justiça do... É. Quem é Marvel? Ou seja. Se recomponha na sua... Contudo eu fui lá. Quatro horas e quatro minutos de filme. Um tempo desse atrás nós ficamos doze horas assistindo os três filmes do Senhor dos Anéis. Eu e meu filho. E já assistimos assim umas mil vezes. Parece que é o novo filme. É muito bom. Alguém fala. Como é que um pastor como esse assiste um filme desse? Eu não vou entrar no mérito da questão, da discussão, da teologia do Senhor dos Anéis. Contudo, doze horas de filme. Cada filme quatro horas. Porque tem gente que pensa que eu sou um ET. Que eu não assisto filme. Que eu não vou no cinema com a minha filha. Esses dias eu me peguei no cinema assistindo Frozen. E aí fomos assistir mim e os dois, não é? Aí eu ria. Morria de chorar. Minha filha olhou para mim e falou. Ai pai. Qual é a graça? Eu falei. O filme. Eu ria que eu chorava de tanto rir. E ela não ria. Quer dizer. A parte que eu achava engraçada ela não achava. A parte que ela achava engraçada eu... A questão não é essa. Essa geração dos smartphones. Smart TV. WhatsApp. Snapchat. Instagram. Facebook. Twitter. Essa geração de Netflix. Prime Video. HBO Plus. Só vai provar uma coisa. Que a falta de oração. Nunca foi por falta de tempo. Sempre haverá tempo. Para aquilo que é prioridade. Não tem tempo. Porque não é prioridade. Contudo, pastor. Jesus ensinou a orar. Jesus nunca ensinou a pregar. Jesus não ensinou ninguém a expulsar demônio, pastor Bruno. Lembra que nós fizemos uma escola de cura lá na igreja que você pastoreava? Hoje nós podemos ensinar a expulsar demônio. Ensinar a expulsar... A curar enfermos. Ensinar a evangelizar. Hoje nós podemos. Mas Jesus não ensinou. Jesus não ensinou. Jesus não ensinou ninguém a falar. Quando pregar, espregue assim. Jesus não ensinou ninguém dizendo assim. Quando expulsar um demônio, expulse assim. Quando for orar por um paralítico, faça assim. Quando for profetizar, faça assim. Jesus nunca fez isso. A única coisa que Jesus ensinou de fato. E eles pediram para aprender foi. Senhor, ensina-nos a orar. Então foi a única coisa. Eu estava analisando os 18 versículos. Das 53 doutrinas, dos 3 capítulos. Agora, pasmem os senhores e senhores. Dos 53 doutrinas, dos 3 capítulos, 18 versículos. 75 deles. Dos 18 versículos. Das 53 doutrinas. 75% desses 3 capítulos. Jesus ensinou sobre orar. Será que era importante ou não? Jesus entende. Que se nos últimos dias. Ou, em todos os dias. Você não tiver uma vida de oração. Você vai ouvir o cara criticando lá na internet. Vai esfriar o seu amor por ele. Você vai ouvir o escândalo do fulano. Vai esfriar o seu amor por ele. Você vai ouvir a queda do um. Você cai também. Você vai ouvir isso. Cai também. Vai envenenando. Pondo veneno no seu coração. O cara te fere. Você esfria. O outro escandaliza. Você esfria. É a sua vida de oração que mantém o foco em Jesus. Então, pastor. Como orar certo? Quem aqui sabe que tem que orar? Quem gostaria de orar muito? Tem um tempo certo de orar? Não. Tem um tempo certo de não orar? Tem. E é isso que eu quero te explicar. Porque funcionou comigo. A minha vida de oração. Sempre foi uma vida de oração comum. Igual da maioria. A média de 15, 10, 20 minutos. E eu ficava revoltado. Porque eu orava 10 minutos. Eu falava assim. Eu sei que foi uma vergonha. E aí eu dobrava o joelho. Orava 10, 15 minutos. Com 10, 15, 20 minutos. Sumia os assuntos. Então, se você quiser orar em 20 minutos. Tudo que você tem para falar com Deus. Você vai falar. Então, você fala assim. Já falei tudo que eu tinha que falar. O que você faz automaticamente? Você levanta e termina a... Mas não tem mais oração para orar. Mas um dia. Terminei meu tempo de oração. Vergonhoso de 15 minutos. Falei. Falei tudo. E de fato tinha falado tudo. Quando eu fui levantar, eu ouvi a voz do Senhor dizendo. Continua por mais dois minutos. Se ouviu assim, passou. Desse jeito. Falando o quê? Nada. Eu já tinha falado tudo. O avivamento na Coreia do Sul. Demorou 23 anos. Por todos esses anos, o pastor Cho. Deve um Cho da maior igreja do mundo. Já partiu para o Senhor mais de um milhão de membros. Lá tem ônibus dizendo, igreja tal. Os ônibus na cidade. O grupo de líderes na igreja. Presbitério da igreja. Chamou ele. Porque depois de anos ele pregava sobre o Espírito Santo. Caraca, é vida de oração, arrependimento. Oração, ora, irmão. Vamos orar, ora, ora, ora. Chegou uma hora que o grupo falou assim. Pastor, tem outras coisas para pregar. Estamos aqui reunidos para dizer para o Senhor. Que o Senhor caiu na mesmice. Só fala um assunto. Aí o pastor Cho, se muito cinto, falou assim. Vamos fazer uma votação. Se vocês achar que eu devo parar de pregar sobre avivamento e oração. Eu paro. Aquele presbítero fez a votação. Graças a Deus ele foi vencido. Porque depois de um ano. Uma menina ressuscitou dentro da igreja. A igreja saiu de 500 membros. Para mais de um milhão. Deus ouviu. Avivamento é isso. Uma hora explode. A oração que vence. O diabo. É aquela que é mais insistente que ele. O diabo não desiste. A oração que vence ele. Tem que ser a oração que também não desiste. A oração que vence ele. A oração que vence ele. A oração que vence ele. Então, o mundo começou a ir na Coreia do Sul para visitar o pastor Cho. Sabe o quê? A fórmula do crescimento. Todo mundo pergunta. Qual é seu segredo? Veja. É um segredo que não é segredo. Está num secreto que não é secreto. Mas todo mundo pergunta. Qual é o segredo? Bom, eu vou te dizer. Pastor Cho. Qual é o segredo? Fala para nós. Qual é o segredo, pastor Cho? Ele dizia. Vem aqui. Trazia. Segundo ele. Está no seu livro. Todos os pastores ocidentais. No livro dele, ele conta desse jeito. Vamos aqui orar por uma hora. E era uma sala gigante. E ele diz que começava a orar. Orar. Quando dava 15, 20 minutos. Os pastores ocidentais. Já estavam sentados no chão. Ou deitados com a barriga para cima. Sem orar. O pastor Cho. Olhar. Falava. Vamos orar. Pastor. A gente já orou tudo que tinha para orar. Não tem mais oração para orar. Já falava. E ele ficava nervoso. E ele dizia. Vocês no ocidente não conseguem orar. Nós somos emotivos. Nós somos festeiros. Mas nós empolgamos. Quando voltamos para casa. Somos atraídos de novo pelo M&M. A Netflix. Eu estava vendo aqui o pastor Bruno cantando. Nem sabia cantar tão bem assim. Eu falei para a pastora Vanessa. A academia da semana está garantida. Nem precisa o cardio. Está garantida. Já estoquei o meu exercício. Pronto. Isso eu garanti. Isso é a partir do bom. Mas com oração não é assim. A oração de ontem. Não substitui a de hoje. Porque eu pequei ontem. Hoje eu pequei de novo. Aí os pastores falam. Pastor qual é o segredo? Essa multidão. Ele fala assim. O segredo. É isso que vocês acabaram de desprezar. A minha vida de oração. Qual era o segredo dos apóstolos? Qual era o segredo dos discípulos? Qual era o segredo? O segredo dos avivalistas. John Wesley ganhou quase 4 mil almas para Jesus. Ele orava das 4 da manhã às 8 da manhã. Dwight Lima Moody. 3 milhões. Eu falei Wesley. 4 mil. É quase 4 milhões de almas. Dwight Lima Moody. Quase 4 milhões de almas para Jesus. Seu segredo. Ele orava mais de 3 horas por dia. Charles Finney. Começou um culto de avivamento em Nova York. E esse culto era para ter durado 2 dias. Durou 2 anos. 180 mil pessoas aceitaram Jesus. Em 2 anos. Ao longo da sua vida foram mais de 3 milhões de almas. O menino chamado Evan Roberts. Um garoto de 16 anos. Ele começou a orar pela salvação do país de Gales. Ele ganhou em 2 anos. 100 mil almas para Jesus. Detalhe. O país inteiro tinha 100 mil habitantes. Qual foi o segredo desse menino que não sabia ler e escrever. Que trabalhava nas minas. O segredo dele. Foi a sua vida. De oração. Em 1700. Preste muita atenção nisso. Nasceu uma ideologia diabólica. E o mundo mudou por causa dessa ideologia. Então você tem na entrada de 1700. Na Inglaterra. Um iluminista chamado John Locke. Na França. Dois iluministas. Chamados Voltaire e outro Rousseau. Eles mudaram a ideia do mundo de família. De Deus. E de governo. Eu sei que as universidades ensinam isso como uma coisa boa. Mas ali. Foi quando a coisa começou a dar errado. Na Inglaterra. John Locke. Começou a mostrar para as pessoas a ideia de que. Você não tem que buscar um Deus. Na França. Voltaire e Rousseau. Em 1700. Começaram a mudar a ideia. Que termina no final do século. Presta atenção. Com a revolução francesa. A guilhotina. Matando mais de 150 mil pessoas. Entre príncipes feudais e reis. E a guerra napoleônica. Um século de sangue. Por causa de dois livros. Três livros. Um de Voltaire. O de Rousseau. E o outro de John Locke. Como Deus responde a essas ideias. Te conto. Desde 1400. Um grupo de homens. Chamados Roussitas. Presta atenção nisso. Que vem de John Rousse. John Rousse começou a pregar. Cheio do fogo de Deus. A igreja católica matou ele queimado. Porque ele começou a pregar arrependimento. Santidade. Busca com Deus. A igreja foi lá e queimou ele. Só que enquanto. John Rousse estava sendo queimado. No interior da Alemanha. Norte da Alemanha. Ele lança uma profecia. Hoje vocês queimam. Esse pequeno ganso. Ele foi chamado apelidadamente de pequeno ganso. Daqui 100 anos Deus vai levantar. Um cisne. Que vocês não vão conseguir queimar. Chamado Martim Lutero. Ele profetiza Lutero. E agora um grupo de gente. Que passaram a ser chamados de pietistas. Pietistas. Que vem da palavra piedade. Esse grupo de irmãos. Permaneceram a mensagem de John Rousse. De santidade. De oração. De busca pelo Espírito Santo. Esse grupo de irmãos. Permaneceram a paixão pelo Senhor. Mas eram perseguidos. A ideia da igreja na época. Era que quem podia orar ou ler a Bíblia. Era só os padres. Então dali vem. Madame Guion. Diane Guion. Que foi presa por ensinar a ouvir a Deus. Esse negócio de ouvir a Deus. Não existe gente. Ou seja. Vai lá no padre. Que ele intercede. E aí ele ora. Mas você não pode orar. Então eram perseguidos. Esses russitas. Ou pietistas. Que vem da palavra piedade. Busca a Deus. Passaram a ser perseguidos. Por muitos anos. Muitos anos. Quando entre mil setecentos. Nasce. As ideias satânicas do iluminismo. Inglês. E francês. Voltaire e Rousseau na França. John Locke na Inglaterra. Como que Deus reage a essa ideia. Na realidade. Avivamento não é ação de Deus. Avivamento é reação de Deus. Avivamento não é quando Deus age. É quando Deus reage. Avivamento não é ataque. É contra ataque. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é a obra de Deus na igreja. Todos os textos de avivamento na Bíblia. Todos os textos de avivamento na Bíblia. Não são textos de atividade de Deus. Diretamente com o mundo. É a viva tua obra. É a viva tua igreja. É a viva o teu povo. Quando Deus tenciona avivar o povo dele. Ele levanta o povo dele a orar por avivamento. Ele levanta a gente a pregar sobre o avivamento. Em outras palavras. Deus entende que a igreja dele esfriou. Ou morreu. Ou está uma carne podre. Então ele levanta seus servos. Para pregar sobre o avivamento. Então o avivamento gente. Não é uma coisa aparentemente boa. É uma necessidade urgente. Se o avivamento não vier nos próximos cinco anos. Ninguém ficará de pé. Se o fogo de Deus não acender seu coração. Sua casa. Seus filhos. Não haverá igreja mais. Como é que o senhor sabe? Olha para a Europa. Nós somos apenas o reflexo. Nós somos. Ou não. O futuro. Lá é o passado. O que aconteceu com a Europa? As ideias iluministas. Entraram nas faculdades teológicas. Chamadas faculdades liberais. E eles foram filosofando sobre a fé. Até não crer mais nada. Você já viu pastores hoje dizendo. Vamos criar faculdades teológicas. Evangelicas. E formar nossos pastores com as nossas ideias. Quem viu isso aí? Ou foi só eu que vi? Saiu agora nas eleições aí. Ou seja. Ensinar eles que aborto é permitido. Ensinar eles que não é bem assim. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Para que venha lá de baixo. Ou seja. Construir uma base. Base iluminista. Eu estou dizendo para você. Que não se vence ideia gritando. Avivamento é uma urgência. É uma necessidade. Avivamento não vai vir porque você quer. Ele vai vir se você estiver desesperado. Avivamento não vem porque eu mereço. Avivamento vem porque eu preciso. Se ele não vier. Não teremos mais fé. Sabe qual é o nome disso? A apostasia. Alguém me disse. Mas pastor veja bem. Só preciso entender que a profecia bíblica. É que as coisas vão piorar. De fato. Então como conjugar o verbo. Avivamento e apostasia. Te explico. Eu vou te dar dois textos bíblicos agora. De cumprimentos proféticos simultâneos. Duas profecias completamente distintas. Que vão se cumprir no mesmo período. Mas se você ler a primeira profecia. Vai parecer um absurdo. Quando você ler a segunda. Você vai perceber que acontece. No mesmo período que nós. Malaquias capítulo 4. Por gentileza. Versículo 1. Você vai ler esse texto. Vai parecer um texto de caos. E se você fala. Como que você conjuga avivamento com esse texto. Toda vez que você lê a palavra dia. É o dia do Senhor. É a sua vinda. É a sua volta. O dia. O dia. O dia. Agora olha Malaquias 4. Versículo 1. Presta atenção nisso. Pois certamente vem o dia. Olhe bem. Ardendo como uma fornalha. Que todos os arrogantes. E todos os maus. Serão como palha. E continua o texto. E aquele dia. Você vai se lembrar que Jesus usou esses termos falando. De não vai ficar palha. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso também está no livro do Apocalipse. Paulo fala. Que o fogo. Que queima madeira, fena e palha. É o mesmo fogo que purifica prata, pedras preciosas. A diferença. Não está no fogo. Está na obra. Porque o fogo que queima no céu. É o mesmo que queima no inferno. Mas no céu ele purifica prata. Pedra preciosa. E ouro. No inferno ele queima palha. O diabo nunca é representado por fogo na Bíblia. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como fogo. O seu trono é como fogo. Sua palavra é de fogo. Seus ministros são ministros labaredas de fogo. O fogo só representa Deus e sua obra. A diferença é que quando esse fogo toca. Palha. Toca madeira. Ele queima. Destrói. Mas quando ele toca prata, ouro e predas, pedras preciosas. Ele purifica. Ele capacita. Ele molda. Mas o fogo é o mesmo. Por isso que Jesus não disse. Eu vou te batizar com o Espírito Santo ou com fogo. Ele disse. Eu vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É o mesmo. Não é ou. Não é uma opção. Agora olha o texto. Primeiro texto mostra uma destruição global. Não vai ficar palha. Todos serão queimados. E diz o texto. Asevera o Senhor. A ideia profética dos últimos dias. É que o mundo vire um caos. É que o mundo seja completamente. É a ideia da entropia. A ideia que as coisas piorem. 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 E não fique nada bom. Fala pastor. Agora conjuga a ideia de avivamento. Conjuga. Porque é no mesmo texto que profetiza uma piora global. O Senhor traz no mesmo período uma profecia para o seu povo. Agora eu quero vibração. Verso 2. Aqui nós temos um português experimental. É tipo assim. Esse texto é para todos. Mas para você. Presta atenção. O mundo será destruído. As ideias serão desfeitas. Estava meu filho e eu pregando. Estávamos em Brasília. A menina meteu o pé na porta. Sentou. A menina de 13 anos. Na nossa frente. Puxou as mangas. E falou. Eu tentei suicídio 3 vezes. A menina com 13 anos de idade. Agora em Bosco. Enquanto eu estava pregando. A menina saiu de dentro da igreja. Foi no banheiro. E puxou a corda. Como que você acha que nós vamos reagir às ideias da Netflix? Minha filha tem 7 anos de idade. Foi no cinema nesse último filme da Disney. Que está aí agora. Chamado. Mundo estranho. Mundo estranho. Estava ela. Meu filho e minha nora. Na metade do filme. Ela disse. Para o meu filho. Vamos embora. Ela falou. Porque na metade do filme. Você começa. E não é anunciado. Olha a faixa etária do filme. O menininho ama o outro menininho. Você. Cuidado hein. Não tem faixa etária. Na metade do filme. O menino fala assim. Eu não sei como fazer. Que eu estou apaixonado. Aí o pai dele fala assim. Ah isso lembra a minha época de Kersh. Alguém viu isso aí não. Está lá no cinema. Mundo estranho. Então já vai sabendo. Que é bem estranho. A minha menina de 7 anos. Saiu. Pediu para o meu filho. Vamos embora. Que isso aqui não é de Deus. Quem ensinou para ela? Agora me diga. Presta atenção. Olha para mim. O meu desespero. Irmão. Eu estou desesperado. Porque se Deus não visitar. Nossas crianças. Culturalmente. Em 15 anos. Não há mais nada. Ou nossos filhos. Netos. Sobrinhos. São visitados por Deus. Então eu fui com a minha filha. E falei. Escolha um presente. De repente. Você começa a perceber. Que em todas as lojas de brinquedo. Agora estão vendendo. Brinquedo. De. É. Negócio de bruxa. Como é que chama? Não. O. Caldeirão. É o brinquedo. Mais vendido. Das meninas. Caldeirão. De bruxinha. Desse tamanho. Nas lojinhas de brinquedo. Então vende. O caldeirão. Vende. A varinha. Vende. O livrinho. De bruxaria. Sabe para que idade? Cinco anos. Dez. Oito anos. Você acha que você vai segurar a sua filha? Você acha que você vai controlar seu filho? Então eu estava assim. Você pesquisar. Dá um Google aí agora. Dá um Google. Ficou famoso esses dias. Dá um Google aí agora. No Google você vai achar assim. Drogas digitais. Então agora uma menina. De dez anos de idade. Entrou em coma. Por overdose de. LSD. Depois de trinta dias fazendo o exame. Os médicos pensam. Como é que essa menina está com overdose? Ela nunca ingeriu uma droga. Então deu overdose de LSD como? Sabe o que é que foi descobrir? Hoje há dezoito tipos de chamadas drogas digitais. Digita aí. Drogas digitais. Sabe como é que elas vêm? Por ondas sonoras. A menina ficava no fone de ouvido. O TikToker foi jogando em ondas sonoras. Ou seja. A droga. O prazer. Ativa na nossa cabeça. O negócio chamado campo dos prazeres. E dispara dopamina. E deixa seu corpo dependente. Eles descobriram que a música faz o mesmo efeito. Então eles colocaram em ondas sonoras. A maneira de destravar no cérebro da pessoa. A dependência química. O mesmo efeito da cocaína. Do LSD. Da maconha. Só que no fone de ouvido. Falei. Gente. O diabo se superou. Quase eu ouvi o diabo. Falei assim. Não. Essa daí eu não tenho nada a ver. Isso aí eles inventaram. Irmão. Não dá pra você pensar. Então eu corri pra Deus. Falei. Meu Deus. Eu tenho uma filha de sete anos. Meu filho vai casar. Eu vou ter netos. Nós precisamos de um avivamento. Que dure. Um avivamento. Que vai pegar uma faixa etária. Hoje eles estão com oito. Com cinco. Com sete. Com dez. Mas daqui. Dez anos. Eles serão de vinte. Vinte e poucos anos. É o famoso avivalista. Profeta dos próximos dias. Ou o Zé Droguinha. Se você. Não se desesperar. Para que seu filho. Seja marcado. Nas madrugadas. Visitado. Ontem uma mãe. Eu não sei se ela está aqui. Chegou em mim. E falou assim. Pastor. Minha menina tem quatro ou cinco anos. E eu pego ela. Orando em línguas. Então eu estou te perguntando. Se é normal. Ontem. Tipo assim. Falei. Me explica como é que é. Ela fica orando em línguas. E ela faz desenhos. E ela diz assim. Que quer ver o Senhor. E assim. É normal pastor. Eu não sei se ela está aqui. Acho que a história é mais ou menos assim. Se o Espírito Santo. Não visitar os nossos filhos. Não haverá mais nada. Isso precisa começar já. Você precisa clamar. Quando essa menina sentou na minha frente. Em Brasília. E disse. Eu tentei suicídio três vezes. Eu tinha acabado de pregar. Ia jantar. Eu bati na mesa. E levantei e disse. Não foi isso que o Deus prometeu. O Senhor não disse. Que nossos filhos seriam viciados. O Senhor não disse. Que nossos filhos seriam rebeldes. O Senhor não disse. Que nossos filhos iriam usar droga. O Senhor não disse. Que nossos filhos seriam rejeitados. Seriam os terríveis. Os piores. O Senhor disse. Nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito. Sobretudo da carne. Vossos filhos serão profetas. Mas eles vão ressuscitar os mortos. Eles vão curar os enfermos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A próxima geração. Está na mão. Dessa geração. Que hoje você chama de criança. Deixa eu te falar uma coisa. Criança. Não é a igreja de amanhã. Criança é a igreja de hoje. A liderança de amanhã. Avivamento tem que ser. Esse desespero. Põe na sua cabeça. Avivamento nasce de corações desesperados. Avivamento é um contra-ataque de Deus. Aos ataques à sua igreja. Avivamento é quando Deus reage. É quando Deus contra-ataca. Quando Deus ataca a frieza. Ao pecado. A imoralidade. E a apostasia do seu povo. Elias disse. Senhor. Manda fogo. Quando o fogo desceu. Ele disse. Obrigado por usar. Deus servo. A trazer o coração desse povo. De volta ao Senhor. Se avivamento não vem. Uma geração inteira se perde. Uma geração inteira morre. Quando um profeta é mudo. E não vem. Eu tenho orado. Eu tenho dito Senhor. O que vou fazer na minha geração. Não faça sem mim. Me incluo na sua treta aí Senhor. Eu assumi a ideia. De clamar desesperado por isso. Então deixa eu te contar. Já contei aqui. Mas o Espírito Santo. Manda contar de novo. Estava pregando no Peru. Também não sei se já contei. E uma menina de quatro anos de idade. Isso pouco mais de um ano. Em Lima. Fomos no meio da pandemia. O único lugar que estava aberto na cidade. Era a reunião de avivamento. Com a permissão do governo. Naquela semana. Quarenta pastores tinham morrido. Ou de suicídio. Ou de... Vocês viram aí. Equador. Peru. Gente morrendo nas ruas. Uns de pânico. Outros de medo. Outros morrendo de morrer. Então. E eu estou ali pregando. No meio da reunião. Uma menina de quatro anos. Saiu do meio do povo. E parou do meu lado. E começou a orar em línguas. Bom. Eu falei. Alguém tem que. Interpretar. Então. Eu fiquei esperando a menina ali. Profetizando. E você sabe. Eu creio. Eu oro em língua. Irmão. Eu sou do. Reteté. Eu sou do. Xamanai. Eu sou do que você for. Eu só não sou daquilo que não é bíblico. Eu sou da época que língua estranha era Endekovas e Endenéveas. Essa é a língua estranha dos anos 60. Tem gente aí que ora Endekovas até hoje. Eu tenho que dar aquela tremidinha. Endenéveas. Eu sou dessa época. E eu falo é com orgulho meu irmão. Eu nunca fui outra coisa a não ser pentecostal. É bom demais. Deve ser muito ruim não crer. Porque é bom crer. Então. A menina está ali profetizando. E olha. Ninguém vai interpretar. Eu também não vou. E a menina. Quatro aninhos. Quando deu uns 10 minutos. Levantou um russo enorme. E veio na minha direção. Quando ele parou. Todo branco de chorar. 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 Eu olhei para ele e disse. Espanhol. O que que é esse? Sua esposa levantou e disse. Meu marido não fala espanhol. Ah não. Então fui falar o meu inglês. Bem caipira. Aquele tipo. Caraca. Ele também não fala inglês. Eu falei. Agora a coisa ficou russa. O cara não fala espanhol. O cara não fala inglês. Provavelmente não fala em português. Eu falei. Mas como é que a senhora fala com ele? Ela disse. Eu falo em russo. Oh minha querida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele entendeu que eu preguei? Nada. O que que ele quer aqui? Quer aceitar Jesus. Ele ouviu o que eu preguei? Ouviu. Entendeu o que eu preguei? Nada. Então como que ele está aceitando Jesus? Ela disse. Porque tudo que você está pregando. Essa menina está falando para ele em russo. Eu e ele. Ela está falando para ele. Jesus. Jesus. É maravilhoso. Etc. Etc. A menina de quatro anos de idade. Eu olhei e falei. Não, não, não. Sabe, sabe irmão. Evangelista ama isso. Então a minha ideia é. Eu falei. Oh querida. Que lindo. Mas. Sabe. Teve um pastor esses dias. Ele falou assim. Eu perguntei. Quantas pessoas cabem na igreja? Ele disse. Parece quantas? Aí o meu filho disse. 25 mil. Eu falei. Mas não cabe tudo isso. Eu falei. Mas a vontade é de falar que cabe, né? Porque a gente gosta. E eu olhei para ele assim. Sabe daquele sorriso amarelo. Eu falei. Oh querida. Ela está falando em russo. Não está. Na igreja. Ela está orando em línguas. Não, 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 não. Está falando em russo. Falei. De jeito. Na igreja. Ela está falando como? Oh. Em línguas. Mas o marido dizia. Em russo. Aí você vai analisar no dia de Pentecoste. 17 nações. 11 idiomas. Pedro pregou só em um idioma. E 5 mil se converteu. Como? Explica para mim como. Me diga. Como nós vamos sobreviver. Sem um avivamento. Em que Deus visita de novo o seu povo. Avivamento é quando Deus invade a terra de novo. É quando ele vai à madrugada e visita o neto. Quando ele vai de madrugada e visita o filho. Quando ele vai e a criança acorda em línguas. Já lá dá esses tempos. Veja. Eu vejo quando a minha filha vai no banheiro. Eu vejo os passinhos. E eu fico. Eu tenho um sono leve. Então ela volta. Ufa. Voltou para a cama. Mas um dia eu ouvi os passinhos. E não vi os passinhos voltando. Cutuquei minha esposa. Vai atrás. A Isabela não voltou para a cama. Ela. Como é que você sabe? Porque eu não ouvi. Passou seu sono. É assim. Daí para pior. Quando a minha esposa foi atrás. Ela falou. Vem aqui. Vem aqui. Quando eu cheguei. A menina estava tomada. Tomada. Isso não era três da manhã. Ela foi fazer xixi. E estava tomada do Espírito Santo. Eu estava pregando nos Estados Unidos. Uma conferência. E quantos anos tem sua criança? Três anos. É isso mesmo. A criança estava no colo da mãe. Daquele jeito ali. Dormindo. Três aninhos de idade. E eu pregando. E o Espírito Santo ali. E o conceito. A cultura. A construção. Da fome por Deus. Daqui um pouco. A criança é acordada. E começa a orar em língua. Daquele jeito. E começa a orar em língua. E profetizar. E profetizar. A mãe. Igual aquela senhora. Começou a chorar. Eu vi que não era normal. Bom. Uma criança acordada orando em língua. Já é sobrenatural. Mas aquilo estava fora do normal. Então eu fui atrás e disse. Por que que você está assim? Ela disse. Minha criança não falava. Por que? Porque ela foi diagnosticada com autismo. Ela nunca falou. E de acordo com o médico. Provavelmente não vai falar. Mas agora o Espírito de Deus. Entrou na boca dela. Ela não só passou a falar. Como ela passou a orar em línguas. 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 Nessa mesma conferência. Sentada numa cadeira de ponta. Uma senhora de 90 anos de idade. Ela chega no culto. E ela sentada assim. Daqui um pouco o poder de Deus começou a invadir. Essa mulher ficou em pé gente. Uma senhora. E começa a ficar assim. Maluca. Essa é doida. E gritava. E pulava. Daqui um pouco a família chega junto. E um bolinho daqui. Ela fala. Calma. Eu estou bem. Me lembro de você. Me lembro de você. Olha aqui meu neto. E você. Você. Eu fui ver. Quando eu cheguei. O que se passa? Aí o neto diz. Ela não se lembrava não de ninguém. Ela não se lembrava de nada. Ela não sabia de mais nada há anos. Agora ela sabe nome. Ela sabe tudo. Por que? Ela tinha Alzheimer. Mas o fogo de Deus entrou nela. E recobrou a memória dela. Nós precisamos. De um novo Pentecoste. Nós precisamos. De um novo Batismo de Fogo. Nós precisamos. Que o Senhor visite. Novamente. A sua igreja. Isso. Não é porque eu quero. Essa é a necessidade urgente. Você sabe por que em Atos? No capítulo 12. Você vê ali. O início da perseguição. No capítulo 5. Você vê Filipe ganhando a cidade de Samaria inteira. Capítulo 8. Você vê Filipe ganhando a cidade de Samaria inteira. Capítulo 5. Ananí e Safira. Oito versículo 5 diz assim. Indo Filipe a uma cidade ligaônica de Samaria. Ali lhes anunciava Cristo. Os demônios saiam aos gritos. E os paralitos andavam. No capítulo 14. Paulo ganha toda a cidade de Éfeso. Deus pelas mãos de Paulo. Fazia tantos milagres para o dia de maravilhas. De sorte que os lenços e aventais lavavam o seu corpo. Os enfermos eram curados. Agora você vai avançando no livro de Atos. Diz assim. Os apóstolos fazem maravilhas. Dois textos na frente. Inicia a perseguição. Sabe por que a igreja suportou o Coliseu? Isso não é chavão da música do Marcos Salles. Que ela veio para esse momento não. Viu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a igreja 20 anos depois. Aguentou Nero? Olha para mim aqui para você entender o contexto. Paulo foi preso na sua última viagem. Em Jerusalém. Ele é preso. E agora ele decidiu que ele tinha que ser julgado em Roma. Maluco. Quem solta ele e fala assim. Se você não pedisse para ser julgado pelo imperador. Você seria solto agora. Mas Paulo fala assim. Não, mas eu quero ser julgado em Roma. A ideia de Paulo não é ser julgado ou morrer. Não é kamikaze. A ideia de Paulo que ele entendeu que era hora de ganhar Roma. Ele queria viajar de graça. Não só isso. Ele tentou várias vezes entrar no império. Mas o Espírito Santo não deixava. O Espírito Santo não permitiu ele entrar na Bitínia. Não permitiu ele entrar em Roma. Falou na hora certa. Agora Paulo é preso em Jerusalém. E ele fala assim. Eu quero ser julgado em Roma. Bom, você sabe que você vai ser preso dentro do castelo do imperador. A ideia é essa. Olha para mim. Paulo vai preso. Dessa vez no naufraga. Quando ele chega em Roma. A história é sobrenatural. Roma tinha mais de um milhão de habitantes. 14 bairros. Dos 14 bairros de Roma. 11 eram cristãos. Eu estou falando para você que por dentro de mais de um milhão de habitantes. Mais de 80% se converte. Onde é que está Paulo? Preso. Só petroianos que eram os soldados da guarda. Paulo ganhou 14 mil petroianos. Então você vai pegar o texto de Paulo dizendo assim. Todos na casa de César vos saúdo. Sabe o que Paulo está dizendo? A cozinheira é crente. O juiz é crente. Aquele soldado ali é crente. O ciclano é crente. O copeiro é crente. A esposa do imperador é crente. A prima do imperador é crente. O ciclano é crente. O beltrano é crente. Então você vai ver na Bíblia várias vezes tentando tirar Paulo da prisão. Ele fala, volta para o seu lugar. Agora é hora de ser preso. Paulo queria fazer o que? Ganhar o império. Deixa eu te falar. Você vai ver que culmina o pior momento do mundo. Os crentes eram crucificados nas ruas. E alumiava as ruas. Eles eram os postes de luz. Eu estou dizendo a você que nesse mesmo período que os governantes odiavam os crentes da Bíblia. Que todos tinham simpatia do povo. Deixe-me te falar o que é avivamento. Por tradição, o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. E o melhor momento do mundo é o pior momento da igreja. Presta atenção nisso. O mundo estava em caos. Nero toca fogo em Roma. A cidade inteira é destruída. Esse é considerado inúmero o maior avivamento da Bíblia. Porque a cidade inteira é cristianizada. Deixe-me te falar uma coisa. Metem Paulo na cadeia. Não deixe ele ver ninguém. E ele ganha tudo. Qualquer um que parava na frente dele se convertia. Mete João na cadeia. João começa a ganhar todo mundo. Mete ele numa cadeia mais secreta. Lá para ninguém falar com ele. Um vinha, quer comida. Deixa eu falar. O cara se convertiu em dois minutos. Mete outro aqui. Põe ele numa ilha. Aqui não tem ninguém para se converter. Paulo, João, Pedro. Era uma bomba. Uma bomba. Então olha para mim. Nosso clamor. Urgente. Desesperado. É o de Abacuque. Aviva-nos, Senhor. Faz de novo. Porque toda geração que não tem um avivamento. Ela se perde para outra. E vai se perdendo. Vai se perdendo. Vai se perdendo. Porque não teve visitação. Mas eu estou aqui nessa tarde. Ou amanhã. Ou dia. Não sei. Eu não saí ali fora para ver ainda. Eu estou aqui para te dizer. Que Deus vai visitar seu povo de novo. Então olha para mim. Deus nunca deixou de falar. Nunca deixou de visitar. Nunca deixou de fazer. Ele já começou a fazer de novo. Ele vai visitar. E vai por mim. Ele vai começar pelas crianças. Ele vai começar pelos jovens. Eles são os mais atacados. Eles também serão os mais visitados. Preste atenção. Nos seus filhos, netos e sobrinhos. Pois Deus está visitando eles. O diabo está agindo lá. Deus está agindo de cá. Então deixe-me te dizer o que aconteceu agora na Argentina. Esse vídeo que eu falei para você. Que o camarada lá do raio que eu paro. Está não sei de onde. Nos atacou e marcou. É um vídeo de uma conferência que já era meia noite e tal. Nem fui eu que filmei. Todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Todas. E elas entram em desespero com o tamanho um são. Quem não entende ver aquilo. Fala que absurdo. O que é que está fazendo com as crianças? Eu nunca apanhei tanto na minha vida. E alguém pegou e postou o vídeo. E pegou a parte que as crianças estão cheias do poder e do fogo de Deus. Totalmente tomadas. Então agora eu virei feiticeiro, bruxo, empenotizador. Perseguidor. Recebi cartinha do Ministério Público para responder. O que é que eu estava fazendo com as crianças? O que você quer que é isso aqui? Eu falei, olha a única maneira de eu te responder é só vendo o vídeo inteiro. Isso aqui é um culto. Meia noite e tal. Isso eu já estava lá no camarim comendo. Fazendo o que as crianças estavam ali. Tiveram que ser carregadas. Uma menininha de 3 anos ficou 24 horas orando em línguas. Uma outra ficou 3 dias orando em línguas. E pais preocupados. Pais desesperados. Deus está visitando gente. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já está contra-atacando. Aí vem Malaquias 3.2. O mundo está um caos. Em Malaquias 3.2. Põe o texto. Agora eu quero que você entenda o que o Senhor está dizendo para nós. Porque essa é a igreja do Senhor. O mundo está como palha. Não vai ficar um de pé. A ideologia vai destruir. Vai gente se matar. Eles não vão saber ter nada. Versículo 2. Olha o texto. Vamos lá em voz alta. Vai lá. Mais para vós. Verso 2. Verso 2. Mais. 4. Perdão. Também há vivamente esse. É 4. Era 4. 1. 4. 2. Malaquias 4. Versículo 1 e 2. 4. Malaquias 4. Verso 1 e 2. Vamos ler todos juntos os dois textos. É a duas profecias para o mesmo tempo. Eu quero que você se empolgue com isso. Porque eu amo esse texto. Vai lá. Pois certamente. Mas e a igreja? Verso 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome. Nascerá o sol da justiça. Trazendo cura sobre as suas asas. Agora olha a profecia. A profecia não é de dor. A profecia não é de desespero. A profecia para a igreja não é de depressão. A profecia da igreja não é de crise de ansiedade. É para vocês. Vocês sairão pulando como bezerros. Vocês sairão saltando. A promessa de Deus para a sua igreja. É de avivamento. Avivamento. A nossa palavra. Isso tem que ser cultural para nós. Pastor Bruno. É uma cultura. Não é da noite para o dia. Não é em três dias. Pode durar dez anos. Dois anos. Cinco anos. Vinte. Avivamento é uma cultura que se estabelece a médio. Longo prazo. Notem atos dois, senhoras e senhores. Começaram com cinco mil orando. Depois você tem quinhentos. Depois. Cento e vinte. Por que que só tinha cento e vinte quando o Espírito Santo desceu? Porque acharam que não precisava orar. O Senhor agora chama a sua igreja. Se o meu povo. Não é o meu povo que me despreza o meu nome. Pastor. Mas Deus já sabe. Esse negócio de gastar tempo com a oração. É verdade. Havia uma promessa na Bíblia que Deus libertaria o povo de Israel do Egito. E por que que Ele não libertou então tão rápido? A resposta é mais simples do que a pergunta. O Senhor disse. Moisés desce no Egito. Porque eu vi. E ouvi. O que? A oração do meu povo. Então por que eles ficaram quatrocentos anos? Porque não oravam. Então o Senhor diz. Ezequiel. Antes da nação ter sido destruída na Babilônia. Procurei alguém que estivesse na brecha. Fazendo o que? Orando. Mas como a ninguém encontrei. A nação foi. Então por que a nação foi destruída? A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Orando. Nenhum fogo. Nenhum avivamento. Nenhum movimento de Deus virá. Se antes não tivesse sido tensionado. Por um povo de Deus orando. Por isso que o diabo vai nos pulando de ídolo a ídolo. E nos distraindo. Pois o Senhor quer nos chamar agora. Para os nossos joelhos. Eu sou de um tempo que você conseguia a bênção. Sabe como? Orando. Então a avó dizia. Estou numa campanha de oração pelo meu neto. Estou numa campanha de oração pelo meu filho. A mãe dizia. Estou numa campanha de oração pela minha nora. Hoje. Vai lá. Vai lá. O pastor faz alguma coisa por você. Mas a minha avó. Na parede dela tinha o nome de todos os netos. Sessenta netos. Todos os bisnetos. Todos os dezesseis filhos. E ela entrava dezoito horas. E ia até dez horas. Nome por nome. Nome por nome. E ela conquistava suas batalhas. Gente. Muita coisa você vai conseguir. Alguém orando por você. Mas nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Moisés. Deus virou para Jacó e falou assim. Não manda ninguém orar por você não. Vem lutar comigo. Você vai ter que me encarar agora Jacó. Deus falou a Moisés. Você vai ter que subir o monte. Não adianta mandar ninguém não. Eu estou dizendo que avivamento é quando a igreja. Está de frente com o seu Senhor meu irmão. Vou repetir. Ou você topa com Deus. Ou você anda lado a lado com o diabo. Então agora. Um desespero pela necessidade. Nasce do coração daqueles que tem o espírito de oração. Eu nunca vi na história. Pastores aqui. Pregadores comigo. Nenhum avivamento nasceu. De nenhuma avivalice. Nenhum lugar. Se não tivesse antes o movimento de oração. Por que que hoje vai ser diferente? Me diga lá irmão. Que raio de povo bom que a gente é. Que Charles Finney teve que orar. Mude teve que orar. Amy Paltz teve que orar. Madame Guion teve que orar. Suzano Ellis teve que orar. John Russo teve que orar. John Wesley teve que orar. Paulo teve que orar. Pedro teve que orar. Jesus teve que orar. Eu agora não preciso. Porque eu estou na graça. É tempo da graça. Eu não preciso orar. Isso vem do poço. Do abismo. Se você não for buscar a Deus. Nós estamos perdidos. Avivamento é em primeiro lugar. A nossa maior necessidade. Não confunda avivamento com evento ou movimento. O avivamento gera grandes movimentos. Em Londrina agora. Nós tínhamos uma fila de mais de duas mil pessoas. Dezoito horas. O culto era vinte. Duas mil pessoas que ficaram de fora. Quem viu isso na internet? Foi colocado agora. E o povo ficou bravo. Não sei se saiu falando palavrão. Igual aqui. Catherine como eu dizia que avivamento. Com certeza. Tem gente que queria enfrentar diácono. Tinha gente que queria brigar. Tinha gente que queria bater. E eu vou entrar. Mas o corpo bombeiro chegou lá e lacrou. Haviam três telões. Com certeza. Mas havia uma fila tão grande. Sabe o que é isso? É uma fome. A moça diz que nos últimos dias. O Senhor iria enviar sabe o que sobre a terra? Fome. Mas não de comida ou bebida. Da palavra. Do Espírito. Então o que você está sentindo aí. Não é insônia não irmão. É Deus te chamando para as madrugadas de oração. O que você está sentindo aí. Não é depressão não. É quebrantamento pelo Senhor. Sabe o que você está sentindo aí. Não é ansiedade não. É aceleramento profético. Sabe se você não for a. Você também não vai dormir. Eu sei que você está se importando com isso. Mas a que ponto? A que nível? Qual é o seu desespero por essa geração? Porque os pregadores dessa geração são responsáveis pelos pecadores dessa geração. Qual é o seu desespero pelos que estão na escola nesse tempo? Qual é o seu desespero por essa geração? Porque eu estou. Não existe pregador da moda. Não existe cantor da moda. Igreja da moda. Não existe isso. O diabo não tem medo de seguidor. Fã nome. O diabo não tem medo disso não. Eu quero entender. Se o que você quer é um avivamento. Ou um movimento. O que é isso? O que é isso? Essa não é uma geração perdida. Não é uma geração perdida. A minha geração não está morta. Você é professora de criança? É sua filha? Vem aqui você. A minha geração não morreu. Então me disseram esses dias. Vamos para a escolinha. Das igrejas. Vocês ouviram isso? Vamos usar a Bíblia. Quem ouviu isso? Porque as igrejas estão desesperadas para professores. Pois eu te digo. Que Deus não vai só levantar as crianças. Ele vai levantar professores cheios do Espírito Santo. Aqui agora em Campinas. Um garoto chamado Ala há 16 anos. Depois da reunião de abelos. Ele foi tão cheio do Espírito Santo. Quando ele chegou na sala de aula. A professora caiu endemoniada. Depois de meia hora a professora. Me ajuda aqui com essa. Pega a criança do cautela. Depois de meia hora a professora levantou. E falou assim. Ai eu não sei. Meu Santos. Ela era da Umbanda. Aí falou. Eu vou pedir oração aqui. Ala. Você pode orar aqui Ala. É Ala. Já é Ala o nome do menino? Nicolas. Eu sou bom de nome gente. Você não tem noção. É igual o Silvio Santos. Nicolas e 16 anos. Nicolas. Você pode orar por mim? Bom. Pediu o Nicolas por orar por ela. Ele falou. Oro. Quando ele orou ela caiu de novo. O detalhe é que toda a sala foi batizada com o Espírito Santo. E eu comecei a receber vídeos. Hoje. Na hora do recreio. O professor. O diretor. Todos. Estão sendo visitados com o Espírito Santo. O fogo de Deus está descendo. E ele vai visitar as salas. As escolas. O coração das crianças vão começar a pegar fogo. Está em Malaquias 4. Versículo 5. Lucas 1 e 17. E converterá o coração dos pais aos filhos. E dos filhos aos pais. O Senhor vai começar com eles. Os jovens. Crianças. Nossas crianças terão visões. E agora o Senhor vai começar a visitar os pais. Abra a boca e ore em línguas e profetiza. Seja profeta. Isso. É isso. Ele queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Os dias, os dias, os professores, começam a impor as mãos sobre eles. A minha geração não está morta. Fez. Eu me apaixonar. Vamos, ore por eles agora. Libere o Espírito Santo sobre eles. Queimou todos os outros amores. E agora Ele vai encher você também. Todos os outros amores. Entre desespero agora. E fogo. E fogo. Em teus olhos. Fez. Eu me apaixonar. Tocou aí agora. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Este é o tempo. Eu ainda. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Se desespere. Não pode me queimar. Não pode me queimar. Se desespere. Eu ainda tenho fome. Gaste tempo liberando o Espírito sobre eles. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Eu ainda tenho fome. Dez, quinze anos. Dez, quinze anos. O plano de Deus é para dez, quinze anos aqui. Ele vai dar nações inteiras. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Ele está indo lá na sua casa agora Ele está visitando seu filho que não está aqui Seu sobrinho que não está aqui Seu neto que não está aqui Apenas você tem que orar em línguas É só o que o Espírito Santo quer Profecia, alto e forte Traga ela aqui Nossa fé está do nosso Deus Que se abra o céu Vamos, vamos Esse é o nosso tempo Essa é a igreja do Senhor É essa geração que não morreu Mestre, cala Mestre, cala Se abra o céu E o teu reino vem Nossa fé está do nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino venha morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Teu reino venha morrer A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram Que o reino vem lá pra ti E a terra aclama A terra chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver O céu descer O céu descer Oh, 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 oh Oh, oh, oh A terra Vamos, vamos Vamos Quem tem fome aí? Quem está desesperado, desesperado Por esse fogo Por esse avivamento É o tempo da igreja Queremos ver O céu descer Cante o mais certo que você puder A terra A terra A terra A terra chama, chama, chama Mais uma vez Mais uma vez Queremos ver O céu descer Grite assim, ó Vem fazer Vem fazer O Senhor está tocando agora em líderes de crianças, adolescentes O futuro da igreja do Senhor está aqui Vem fazer Vem fazer O que nenhum homem Vem fazer É isso aí, ó Continue a ministrar sem insistir o batismo com o Espírito Santo sobre eles Eu sou da época que criança ia para retiro E voltava batizada com o Espírito Santo É isso Batiza o Espírito Santo Batiza o Espírito Santo Cante profeticamente Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer Vossos filhos serão profetas 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 visita as crianças nos sonhos que uma identidade, uma cultura de paixão por oração paixão por palavra por santidade incomode-os na madrugada Espírito Santo tire o sono desse povo que eles saibam que o Senhor está chamando eles as orações Espírito Santo nos ajude a vir aos pés de Jesus te amamos Espírito Santo apenas diga te amamos Espírito Santo Ele quer que você o ame agora trate Ele como uma pessoa Crianças sendo batizadas com o Espírito irmãos, nós temos que repetir isso em casa insistir todo dia nos fazer isso não é só hoje é todo dia ore em línguas por três minutos é assim que você ama o Espírito Santo orando em línguas esse é o som deste tempo 10 o que você está sentindo? não sei explicar e agora isso vai se estender sobre suas coleguinhas sobre sua casa é assim que nasce as histórias de 10, 15, 20, 30, 50 anos desses corações que queimam o que por mais não me sofrer Ratajal de 11, 15, 30, 50 anos que a gente me diz que a gente me vê mas que a gente me vê uma é que eu Foi isso? Eu não vou dizer o que, mas só eu e você sabemos Eu ouvi dali você dizer Senhor, é bom Senhor, é bom E a sua misericórdia Dura para sempre O Senhor é bom Você pensa, Deus assiste O Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Aleluia Aleluia Glórias ao Cordeiro Glórias ao Cordeiro Glórias ao Cordeiro É tão gostoso esse fogo Tem muita gente aqui que não é batizada Ele está batizado E esse fogo vai passando de um por um Essa unção, esse batismo aí Batiza Espírito Santo Batiza Espírito Santo Batiza com teu Espírito aí a igreja Batiza com fogo agora Então comece a orar em línguas Aqueles que não oram, eu vou orar Isso, libera o Espírito Santo Gente, essa é a nossa vida O Espírito Santo tem que batizar Seu marido Sua esposa Seus filhos É isso que manteve a igreja De pé na perseguição Ela recebeu o Espírito Santo Ela recebeu o Espírito Santo em Atos 2 E ela não se desviou quando veio a perseguição Se o Espírito Santo não batiza essa geração Ela não vai suportar a perseguição Vamos, continue Meu pastor Bruno O Espírito Santo O Espírito Santo E ela não vai suportar a perseguição Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Os filhos já estão chegando aqui Todos os versos já estão chegando aqui Amém Deus é o único motivo que me fez chegar Amém 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 Deus é o reino E a glória da sempre Deus é o domínio E eu colhei, amém, amém E não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Não há outro ponto Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo E não há outro como tu 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 É glória em querer santo Só tu és 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 Só tu és